Fala aí, eu estou trazendo aqui mais um vídeo pra vocês e eu estou trazendo mais um vídeo aqui de Dinheiro no Paypal, galera, e eu vou estar mostrando aqui pra vocês um aplicativo super e mega fácil de fazer Praticamente a pessoa não faz nada, apenas que a pessoa recebe a mensagem, SMS, que é o MS Profit Ele não está disponível na Play Store, mas quando eu puder eu deixo o link na descrição do vídeo Bom, eu fiz um saque aqui, mas primeiro eu vou falar como é que ele funciona Bom, você vai estar recebendo os SMS, primeiro você vai se cadastrar, né, qual é a sua conta e também o número de telefone Entendeu? Você vai ter que colocar o seu número de telefone aqui Aí pronto, ele vai começar a mandar, a pessoa vai receber os e-mails e vai conseguir ganhar só recebendo SMS Bom, e o pagamento que eu recebi foi esse daqui, processando, mas eu já fiz isso daqui Eu vou estar mostrando pra vocês aqui no Paypal Galera aqui, acho que é print e não é print, tá carregando aqui, ó Eu posso recarregar só quando eu quiser E aqui tá, mano, o pagamento que eu recebi do MS Profit Acho que pode ser qualquer conta, mas tá dizendo aqui, ó, embaixo Thank you for using MS Profit No caso, aí, o valor era 2,37 Aí tem a tarifa, que é, aí tira com 45 centavos em dólar E 1,92 No caso, 2 dólares, eu recebi 2 dólares desse aplicativo E depois do Bulls Break, eu gravamos recentemente um vídeo do Bulls Break, quem quiser ver aí Tá aí no canal Tá vendo, galera? Ó, eu posso abrir quando você quiser, não é print, nem nada Aqui, ó Bom, então é isso, espero que vocês não gostaram do vídeo Se vocês gostaram, aperta no gostei Açando os favoritos e compartilhe com seus amigos pro nosso canal crescer cada vez mais Se não, falou, valeu e fui! Tchau! Tchau!